Tá Domingo do Beira Rio Porra, deixa eu gravar, deixa eu gravar Domingo do Beira Rio Porra, deixa eu gravar, deixa eu gravar Vinheta em campo É o Colorado o que vai jogar Vinheta É o campeão de tudo Vinheta 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 Domingo no beira rio A popular começa a cantar É o interior que vai entrando em campo É o colorado que vai jogar Indê, Indê, é o campeão de tudo O colorado, o colorado Indê, Indê, é o campeão do mundo O colorado, o colorado